Olá seja muito bem-vindo bem-vinda você está no canal ofertas do bruxo e hoje eu quero falar com você que procura o fogão ideal para sua cozinha vem comigo conhecer esse fogão cinco bocas da Brastemp fora esse design show de bola ele possui uma mesa de vidro temperado ideal para você praticar as suas receitas sem falar das cinco bocas com acendimento automático dá para preparar seus pratos de um jeito bem mais rápido e o melhor de tudo é que ele é bem fácil de limpar já que tem grazes de ferro fundido e botões de acendimento removíveis você vai adorar e não para por aí não viu o forno é super espaçoso e dá para preparar até dois pratos de uma vez só isso sim é praticidade e se você comprar agora pelo link da descrição olha só que preço bacana que o canal ofertas do bruxo trouxe para você todas essas vantagens por apenas 2259 ou em 10 vezes de 225,90 você não vai perder essa oportunidade essa oferta é do site Magazine Luiza compra segura e entrega garantida e para você que é inscrito do canal não esqueça de pedir o cupom de desconto para o vendedor link fast story 292 lembrando que é válido somente para o link da descrição e dos comentários então se você ainda não é inscrito se inscreve na porra do canal dá um like no vídeo dá um up nos comentários e tchau